A história desse livro é a história de um caminho. E a costura é uma imagem bonita para a gente pensar a vida. Todos esses fios, essas linhas que nos conduzem a ser quem nós somos, essas linhas que percorreram a sua vida e te trouxeram até onde você está. Me senti assim muito no livro, porque minha cidade é uma cidade pequena, e todo mundo conhece todo mundo. Tudo ali lembra muito o que a gente passou, né? Você pode brincar na rua, você pode sair. E de repente chega o circo com uma vida, um movimento. O circo foi um aceno, né, para essa menina que era possível voar, sair dali. É muito difícil não chorar depois de ver um livro tão lindo, né? Assim, uma história que me representou muito. É inspirador. E todas as pessoas que tiverem contato com o livro, de alguma forma ali, algo vai mudar. Todo mundo que lê esse livro vai sentir um pedacinho de si. Esse livro estrelado pode ser o livro de qualquer um. Toda história vale ser contada. Não é só um livro, é um sonho. É um sonho feito de linhas. Deburo, é um sonho feito de sempre. Até sempre. É um sonho feito de Linhas. Do o seu sonho feito de serem contigo. Obrigado.